fala aí galerinha do meu canal galerinha do youtube bom galera eu venho aqui trazer mais uma vídeo aula que sobre o site leve clique como vocês podem ver aqui e o fmg clique são dois sites brasileiros como vocês sabem as pessoas não confiam muito nos sites brasileiros acha que ganha pouco mas eu vou mostrar aqui pra vocês que dá pra tirar um valor razoável com esses dois sites por mês é esse aqui pagou dois mil cento e noventa e cinco e oitenta e um centavos aos membros hoje em todo 20 membros no site é o site você pode ganhar no site até 10 centavos por clique e até 10 centavos por clique de anúncios de referidos vamos lá você vai vir aqui em registrar você que não tem o cadastro ainda você põe seu nome completo e mail confirma e mail número de usuários senha confirma senha você vem aqui em declaro que ele os termos de serviço se você quiser ler você lê senão você vem aqui em então vamos lá o que interessa meu saldo atual de setenta e três centavos meu saldo de alugado de 37 centavos já saquei no saque vinte e vinte e vinte e dois centavos ganhei com referidos trinta e nove e oitenta e cinco tem o crédito de anúncio como vocês podem ver aqui bom para quem não conhece eu vou vir aqui em anúncios eu como vocês podem ver aqui ó eu dei uma aumentada no zoom para vocês verem aqui porque tem anúncio que eu já fiz ó já fiz esse mas dá para ver aqui que é de zero um centavos tem esse aqui também o que eu já fiz é de 0 10 centavos dois de 0 10 centavos um de 0 5 centavos e vários de dois centavos que ainda tem uns para mim fazer que eu deixei para mostrar vocês tem mais dois de um centavos e tem vários de 0 2 centavos é como que funciona para quem o conhece eu vou clicar em cima de dois que ele carrega mais rápido para o vídeo não ficar muito longo você clica em cima que ele em cima da bolinha e você espera a guarda carregar não demora muito se você quiser ir fazendo outra coisa enquanto isso não tem problema é e aí e aí e você clica na imagem de cabeça para baixo e e e e e você clica aqui ó e você fecha e eu vou subir aqui ó vocês eu valor certo 7 76 eu vou fazer mais um 7 70 ou 76 centavos tava lá né e 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 para vocês ó histórico geral e e como vocês podem ver eu vim aqui no dia que eu comprei pronto o vim vir para cá nesse dia 5 e hoje são no caso 7 dá comer um mês e dois dias e eu comprei essa conta Então, desse dia para cá, vamos ver quanto que eu ganhei, né? Eu ganhei 10, 20, 23, 24, 25. 25 mais 16, certo? Cadê? Aqui. 25 mais 16. Então, eu ganhei no mês R$41,00. R$41,00, melhor dizendo. Se eu ganhei no mês R$41,00, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu comprei R$70,00, não, aqui, né? Coloquei R$10,00 no saldo de balanço, mais R$10,00, mais R$3,00, mais R$4,00, certo? Isso foi até o dia 5 que eu ganhei esse valor. Cadê? Até o dia 5. Mas, se até o dia 6, estão com 2 dias, e olha de quanto eu já tinha no meu saldo. Então, eu ganhei mais, entendeu? Por que eu ganhei mais? Porque eu não contei com... Deixa eu descer de novo. Eu não contei com os R$8,00 da conta. Não contei, tá certo. Não contei com esse aqui, não posso contar que foi do mês passado. Então, tá certo. Mas, eu vou vir aqui, ó, mostrar outra coisa pra vocês, pra vocês verem como eu ganhei mais. Espera... Ó, aqui, ó. Histórico de saque. Eu fiz esse pedido hoje, como vocês podem ver aqui, dia 7. Pela manhã, eu fiz o pedido de R$10,00, mas como eu tenho a taxa, ficou R$9,20, certo? Ficou R$9,20, então, em dois dias eu não ganhei R$10,00, certo, galera? Se eu tô ganhando R$2,00 mais ou menos por dia, vamos botar R$1,80, vamos botar R$2,00. Então, sobrava daqui R$6,00. Se eu somar aqui mais R$6,00, dá R$47,00, dividido por... Por 2... Não, é, dá R$47,00, R$47,00. É... Como eu falei pra vocês que eu renovei referidos... É... Deixa eu vir aqui. Vocês estão vendo que eu ganhei R$47,00 no mês. Muita gente pode achar pouco, mas eu tirei daqui, ó, menos... R$8,00 da conta, né, que eu renovo, fica R$39,00. Só que quanto que eu saquei, né, isso é que interessa. Como eu mostrei aqui pra vocês em saque... Na verdade, eu saquei R$17,00. Que foi... Foi R$10,00 aqui, R$7,00 aqui, mas como tem taxa, ficou o valor menos, né. Ficou R$17,00 que eu saquei. E... Se eu diminuir aqui, ó... Se eu diminuir aqui, ó... Menos R$17,00... É... Ficou... Eu gastei R$22,00 ou mais, porque como eu falei, eu renovei os referidos. Eles se venciam todos, agora é dia 30. E eu tinha R$80,00 e pouco referido, mas eu renovei só os que me deram... Se pagaram, melhor dizendo. Como vocês podem ver aqui, ganhos. Esse aqui é um referido antigo que eu tenho. Desde o mês 4, me deu 2. Esse aqui me deu 3. Esse aqui me deu... Esse aqui, ó, apenas do mês... Deixa eu clicar em ganhos aqui, que fica mais organizado. Pronto. Ó... Esse referido aqui, como vocês estão vendo, ele tem um ano de renovação. 4, 3 e assim por diante. Esse aqui são os novos. Como vocês podem ver, eles fizeram um mês dia 5, ó. É... Vocês estão vendo que eles se pagaram, um referido desse custa 20 centavos. Eles se pagaram aqui, ó. Já se pagaram 3 vezes, né. E... Vou baixar mais aqui, ó. Ó... Esse aqui foi um dos que me deram menos, mas já se pagou. É... Só tem 3 referido aqui que não se pagou, porque eu cometi um erro. Peço a vocês que não façam isso, ó. Esse aqui se pagou, todos eles se pagaram, esse aqui também. Qual foi? Foi esses dois aqui, ó. Eu renovei eles antes de ver se eles estavam se pagando ou não, logo no início. É... Vocês estão vendo aqui questão como se fosse do mês 8, mas é porque eu reciclei pra trabalhar, porque eu não tava trabalhando. Então, esses dois referido aqui, é provavelmente eles não vão se pagar. Eu posso ir reciclando pra ver se vem um bom. Mas como vocês podem ver aqui, eles se pagaram além da conta. Mas um detalhe, a conta N1, deixa eu clicar aqui, ó. Ela não dá direito a referidos. Ó, sem referidos. Então, o certo já é você ter referido na conta Free, porque vocês estão vendo aqui que é 100% de ganho. Você já ter referido na conta Free pra poder comprar a conta N1. Porque se você tiver, comprar ela primeiro, pra depois de comprar referidos, você não consegue. Se essa 100%, pra você ter uma conta de 100%, vai ser a N8, que tem direito a 700 referido. Então, você tem que ir na conta Free, você comprar, pra depois você vir aqui e comprar a conta N1. Então, como eu falei aqui pra vocês, eu recebi dois pagamentos mês passado. Mas se tá só aqui, isso não interessa muito. Vamos lá pra prova do pagamento. Aqui é o meu saldo do Paypal. Como eu falei lá pra vocês, tá lá aquele saldo. Foi 9,10, teve a taxa do Paypal, recebi 8 reais. Pago seguro agora. Deixa eu voltar aqui para o início, minha conta. Vocês estão vendo aqui, eu tenho 37 reais, que ainda vai vir para saldo disponível. Eu tenho 7 reais no saldo disponível. Vou vir aqui em Extrato. Já dá pra ver aqui, é esse aqui, 6,25. Mas eu vou clicar aí em cima, pra mostrar mais detalhado. Pronto. 6,65. Pago pelo LeveClick e tal, tudo. Como vocês viram aí a data, dia 5 desse mês. Tem aqui também, ó, o e-mail que eles mandam, né? Aqui, Márcio Ribeiro, pagamento. E pagamento disponível. Aqui também eles mandam, né? O PagoSeguro manda pra mim, ó. Obrigado, LeveClick. Essas são as provas do LeveClick. Um detalhe. Esse site demora, mais ou menos, uns 28 dias pra efetuar o pagamento. Recebi esse pagamento, como vocês podem ver, dois no mesmo dia. Um eu tinha pedido dia 7, outro dia 18, do mês passado. Então, eles me pagaram dia 5. Mas, eu tinha mandado a mensagem perguntando por que que tinha demorado. Ele pediu para mim ler os termos de serviço 5, no artigo 5, ponto 2, ó. Todos os pagamentos serão feitos em 30 dias em certo para a conta sócio. Então, ele tem 30 dias para fazer o pagamento. Pode demorar, mas ele tá pagando certo. Você pode vir até aqui no fórum, que você vai ver aqui, ó. Tem gente que tá falando que demorou para receber, mas tem provas de pagamento. Ó, meu pagamento. Você pode aí clicar no seu. Não vou fazer para não ficar demorado. Essa aqui foi a minha prova que eu postei. Um detalhe. Se você não postar, possa ser que ele não... O próximo pagamento não pague. Assim que você receber o primeiro pagamento, você tem que postar no fórum. Então, como eu falei para vocês, eu tenho também a segunda opção. Vocês estão vendo aqui que dá para tirar no mês nesse. 40... Vamos falar 39 reais por quê? 39 livres, isso que eu tô falando. Porque você vai renovar referido e você vai tirar 8 reais para renovar a conta. Então, 39 reais tá garantido no mês. Isso porque eu só tenho 57 referidos. Esse aqui, você vai vir aqui em cadrastar. Peço que não venha aqui. Peço que venha aqui, ó. Em cadrastar. Vai preencher do mesmo jeito. Vou entrar agora na minha conta. Esse aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal com as provas de pagamento dele. Então, esse eu vou só mostrar os lucros. Não vou mostrar a prova de pagamento, porque já tem aí. Se vocês dão uma olhadinha aí no meu canal, vocês vão ver que tem. Para ganhar dinheiro nele, você vai vir aqui em ver anúncio. Você tem que ver pelo menos 7 anúncios no dia para poder ganhar dos seus referidos. Ó, são 0,08. Eu tenho 0,14. Eu vou clicar aqui. Aqui. Esse aqui demora um pouco mais para carregar a página. Nesse aí, enquanto isso, eu vou colocar aqui essa conta que eu tenho. Eu gastei nela 4,99. Só para me mostrar um detalhe aqui a vocês. Eu tenho 1,44. Só para mostrar para vocês que vai mudar o valor lá em cima. É a mesma coisa. Clica na imagem de cabeça para baixo. Fecha. Agora, vamos voltar para ver o valor que mudou. Ó, vocês vão ver que já foi para 1,15. E, como vocês podem ver, eles mandam vários anúncios nesse valor, ó. Vamos lá, o que eu ganhei em um mês com o site. Eu ganhei em um mês, que esse foi o que eu já recebi, no caso. Vamos lá, 15,86. Certo? 15,86. Isso foi o que eu fiz com referidos. Tenho mais 2,56 no saldo e mais... Então, são 3,60. 3,70. Mais 3,70, certo? Mais 3,70. Só que eu renovei referidos hoje. Que eu gastei 2 e... Deixa eu ver aqui. Vamos somar aqui. Certo. Eu... Mais 2. Deixa eu ver quanto que foi que eu gastei, para não sair errado. É... Eu tinha botado 4,99 no saldo. Deixa eu somar aqui separado. Que era para comprar a conta que se vence amanhã. Só que eu resolvi renovar os referidos. 4,99... Menos... 2,56. Eu gastei 2,43. Mais... Não. Mais 2,43. Então, antes de acabar o prazo de se vencer a conta. Que vai se vencer amanhã. Eu não fiz os anúncios ainda. É... Eu... Tirei esse valor. Certo? E tem mais... Mais hoje e amanhã. Que provavelmente... Eu vou tirar mais... 1,60. 1,60. Vai dar R$ 23,59. Menos os 15,86. Que eu já saquei. Vamos conferir. Isso. Vai dar igual... É... 7,73. Vamos ver. Menos... 2,53. Que o renovo é referido. Vai me sobrar R$ 5,20. Para a renovação da conta. Certo? É... Isso eu já tirei os 15. Que já pagou o investimento que eu fiz de 4 e pouco. E ainda sobrou. E vou ter o dinheiro para reinvestir. Que se eu colocar aqui, ó... 4... 9,9. Além do investimento que eu fiz, eu tirei R$ 15,86. E ainda me sobram R$ 0,20. Então... R$ 16,00 nesse site livre. Eu tirei. Se eu somar aqui R$ 16,00 mais R$ 39,00. Você pode achar pouco, mas é R$ 55,00 na sua renda a mais. Se você conseguir referido direto, você que tem canal, você vai ganhar mais. Que referido direto, ele lhe dá uma grana boa. Principalmente se ele tiver uma conta dessa, né? Ou qualquer outra conta. Ó... A minha vence amanhã. Como eu falei, eu vou comprar. É... Esse aqui também, que nem eu falei para vocês. Também está sendo bom para mim. E eu vou estar deixando o link aqui dos dois na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, me chama nos comentários aqui embaixo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero também que eu tenha ajudado a vocês. E é isso aí. Fique com Deus.